Me permitam apresentar a minha nova invenção para deter parasitas. Uma barreira. São seis moedas, por favor, senão não pode passar. Na última vez eram cinco moedas. Eu sei, mas tenho que recuperar meus gastos e preciso ter um lucro. Bem típico. Bem típico. Vá para que o peruque pegue. Isso é maravilhoso. Onde está o chefe da U3TD é o Pavo? O Pavo não está mais aqui. Ele renovou a natureza, não está aqui? O Pavo está se sentindo. O Intepeperador decretou que os aldeões devem ser deportados. A menos que o Intepeper traguem o seu chefe. Não vamos nos render às suas ameaças. É melhor falar a verdade, senão todos nós vamos ser deportados de Pavo. Ou nós preferimos morrer a praia do nosso amigo. É melhor falar a verdade. O que é a verdade? Porque está a verdade. É melhor falar a verdade. Será que é a verdade? Vamos nos render. O que é a verdade? Vamos lá? É melhor falar. Agora, o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL